E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar de dois assuntos basicamente. O primeiro é sobre a ordem dos mandos de campo aí na decisão da Copa do Brasil e o segundo é para possível suspensão que o atacante Sassá pode levar caso seja julgado lá no tribunal do STJD. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões. Lembrando que esse vídeo também é feito com o patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para o Android quanto para iOS e o link para você baixar está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pois bem, foi sorteado nessa quinta feira a ordem dos mandos de campo na decisão da Copa do Brasil e a grande finalíssima da competição será em São Paulo. As partidas serão disputadas nos dias 10 e 17 de outubro, dia 10 primeiro jogo no Cruzeiro Mineirão, quarta-feira 9h45, na quarta-feira seguinte dia 17 jogo na Arena Corinthians São Paulo, né? O popular Itaquerão, mas enfim jogo lá em São Paulo para a grande decisão da Copa do Brasil. Sinceramente eu não achei que isso seja uma desvantagem para o Cruzeiro, não acho que foi ruim e tem alguns aspectos para isso. É claro que o Cruzeiro vem muito bem na Copa do Brasil, ganhou os três jogos que ele fez até aqui fora de casa e isso conta muito positivamente para o nosso retrospecto. Mas vale ressaltar que com o Mano Menezes e todas as vezes que a gente decidiu mata-mata em casa, a gente conseguiu passar, a gente venceu todos os confrontos. Isso é uma coisa que a gente já falou em vídeo anterior, inclusive. E quando a gente faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora, o desempenho não é tão bom assim. Mas eu acho que tem um ponto bom que foi a encheção de saco que teve, especialmente antes dos jogos contra o Palmeiras, que falaram que o Cruzeiro era sempre beneficiado em sorteio, porque a gente vinha ganhando muitos sorteios para decidir o segundo jogo das competições em casa. Pelo menos esse choro a gente não vai ter dessa vez, né? Então o Corinthians vai ter a oportunidade de fazer a grande final junto da sua torcida e cabe ao Cruzeiro, cabe à sua torcida, cabe ao nosso time construir alguma vantagem no primeiro jogo no Mineirão. A gente sabe que o Cruzeiro está devendo vitórias junto à sua torcida, a gente está precisando ganhar esses jogos. Tomara que venha na próxima quinta da Libertadores, né? Mas em todos os casos o Cruzeiro tem capacidade, tem qualidade técnica para sim fazer um bom jogo no Mineirão, de preferência vencer e já construir uma vantagem. E lá em São Paulo eu tenho certeza que o Cruzeiro vai fazer um jogo muito sério, muito certo lá. O Cruzeiro é um time que sabe se portar bem na maioria dos jogos fora de casa e estou muito confiante que o Cruzeiro pode conquistar esse ex-campeonato sim. Tecnicamente o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Corinthians, mas o do Flamengo também era e mesmo assim o Corinthians passou. Então a gente tem que lembrar que a qualidade técnica, força de elenco, tudo isso fica no papel. Dentro de campo é 11 contra 11, quem for mais competente nos dois jogos vai conseguir o título e eu acredito muito no nosso time, acho que a gente tem qualidade para isso e esse título virá coroar uma temporada que pode não ser brilhante tecnicamente, mas se a gente consegue pelo menos um grande título nessa temporada vai coroar um planejamento que foi feito. E querendo ou não a gente pode gostar ou não gostar, mas que o Cruzeiro se planejou para chegar nas fases decisivas e se planejou para ser campeão, isso é fato. O Cruzeiro está fazendo um trabalho dentro de um planejamento que vem desde o final da temporada passada. E o outro assunto do vídeo é que o atacante Sassá pode ficar suspenso por até 12 partidas. O jogador deu aquela porrada no Mike, todo mundo viu, ninguém tem muita dúvida sobre isso e caso ele seja julgado, considerado culpado e pegue a pena máxima, são 12 partidas aí que o jogador fica fora. Lembrando, se ele for julgado culpado nessa situação, o que provavelmente vai acontecer, essa pena pode ir de 4 a 12 partidas. Então tem a mesma possibilidade dele pegar 4 jogos ou 12. Fato é que a defesa do Cruzeiro deve tentar desqualificar esse artigo, né, falar não, não foi uma agressão, foi mais um reví de uma situação, porque todo mundo viu que a briga foi causada pelo pessoal do Palmeiras, especialmente por jogadores do banco do Palmeiras que claramente não aceitaram a derrota. Mas aí vamos torcer para a defesa do Cruzeiro conseguir livrar a cara do Sassá nessa aí para ele pegar uma pena menor. Fato é, fora do primeiro jogo da final, ele está com certeza, né, a partida que vai ser disputada no Mineirão no dia 10. Essa o Sassá não tem nenhuma chance de jogar. E aí vai depender do julgamento para saber se ele pode jogar a segunda partida da final ou se ele vai pegar mais jogos. E é importante ressaltar que quando o jogador é punido pelo tribunal, ele não precisa cumprir especificamente na mesma competição, tá? Então, por exemplo, vamos colocar que o Sassá pega 4 jogos de suspensão. Se esse julgamento vem e tiver jogos do Campeonato Brasileiro, normalmente essa punição também acaba valendo para jogos do Campeonato Brasileiro. Não vale aí, por exemplo, para jogo de Libertadores, porque a CBF, organiza tanto Copa do Brasil quanto Brasileirão. Então, no caso dessas duas competições, ele pode cumprir a suspensão nelas. Como a Libertadores é organizada pela Comebol, aí já é algo totalmente diferente. Mas de momento é tudo especulativo mesmo, vamos aguardar e torcer para que não haja uma grande punição, porque o Sassá é um jogador que ficou muito tempo parado por lesão e voltou bem, fez gol contra o Santos, entrou bem no jogo ontem. Vamos torcer para tê-lo disponível aí nos próximos jogos. Mas esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar você também a sua opinião, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho